Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Urgente, mas uma grande perda no futebol. O ex-jogador Cicu Pira, um dos maiores ídolos da história do Atlético, infelizmente morreu em Curitiba. De acordo com informações dadas pela família do ex-jogador, eles ainda aguardam o atestado de óbito para descobrir a causa do falecimento. Mas o motivo é relacionado a problemas pulmonares. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Cicu Pira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.